Vamos ao vivo lá para o Pacaembu, com a Eduarda Piscinati lá, acompanhando lá para ver como é que está a movimentação lá para esse jogo de domingo, 11 da manhã, Flamengo e Figueirense. Eduarda Piscinati, fale tudo aí, Duda! Desde segunda-feira, torcedores do Flamengo fazem fila aqui no estádio do Pacaembu para comprar ingresso para essa partida de domingo de manhã, quando os subro-negros recebem o Figueirense. Nessa sexta-feira, não foi diferente, grande a procura e por isso os ingressos se esgotaram por volta da uma hora da tarde. A boa notícia para quem continuou nessa fila aqui é que uma nova carga de ingressos foi colocada à disposição, apenas 250 que podem acabar a qualquer momento, já que a procura é grande. A informação do Flamengo é que ao todo, 31 mil ingressos foram colocados à venda, portanto, mais de 30 mil torcedores flamenguistas com certeza estarão aqui neste domingo de manhã. A gente ouviu alguns deles que estavam na fila, vamos ver o que eles disseram. 3 a 1, Fla. Nós vamos ser campeão em cima desses porquenses aí, ó. Essa palmeirada aí. Você foi um dos últimos a conseguir o ingresso? O último, duas mangas, ó. Duas. Haha, cheirinho de época. Olha aí, moleque, já viu o Flamengo jogar ou não? Não, nunca fui também em estádio, é a primeira vez que eu estou conhecendo o estádio. Vai ser pé quente? Não sei. Essa é a segunda vez neste ano que o Flamengo joga aqui em São Paulo no estádio do Pacaengu. Na primeira vez, clássico Fla-Flu pelo campeonato carioca com 30 mil torcedores. Público que deve ser superado no jogo deste domingo de manhã diante do Figueirense. Com informações do Flamengo, Eduarda Pessinati, de São Paulo, para o Fox Sports. Figueirense.